Travessia Sabe-se lá, tantos destinos tem no mundo? Além da curva do caminho, o sol promete o verão. Mas aqui, na sombra da coxilha, já se sente o fiapo do frio do entardecer. A tarde já vai morrendo do outro lado, onde o pago se estende macio e largo, e azul e largo de novo. Tudo é longe, mas parece perto. Talvez o destino seja logo ali, depois da travessia. Ou a travessia, quiçá, seja o único destino. Debaixo do pala, os ossos sabem. Amanhã será geada. A friagem branca que morde o casco dos cavalos. A friagem branca, a melhora grandeza. O que o pago